Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Música Na hora boa, na hora sagrada, na hora do rango Ah, o pratão de comida, a garrafinha d'água É na hora sagrada, nessa hora que o Balanço Geral chega Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste A partir de agora você já sabe Jekitio e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha O show de informação, notícia atualizada e entretenimento Sim! Na pegada do BG Com a assinatura da pioneira, vem ó! Balanço Geral, com o Iconedes Felício Obrigado Massulo Eu aqui e você aí, parceria que deu certo Graças a Deus, muito obrigado Não me abandone, vem comigo terça-feira Vinte e cinco de julho de dois mil e vinte e três Já vai embora o mês, né Lamonier? O julho vai até que dia, Lamonier? É trinta e um Tá acabando já O BG já está no ar Com muita informação Começamos com imagens De onde mesmo, equipe? Ah, da câmera aqui Chega direto, tá vindo ovando Imagens ao vivasso da nossa câmera instalada aqui no prédio da emissora Vinte e cinco graus de temperatura E aí, e essas nuvens, ô chefe? Tentando carregar As nuvens estão tentando carregar Umidade, tentando carregar Ele falou, tá falado Umidade relativa do ar varia de cinquenta e seis, noventa e oito Todo dia a umidade é só isso? Ó, variando aí Cinquenta e seis e noventa e oito, né? Ah, eu não entendo O que é umidade do ar, Lamonier? Eu não entendo nesse nome Ah, é de cinquenta e seis e noventa e oito por cento Aí sim, hein? Então as nuvens estão tentando carregar E se elas conseguirem carregar, hein, chefe? Ah, aí chove, né? Tem chovido esses dias Que o Dessa tá prevendo chuva aqui Você que tá acompanhando o Balanço Geral É, ele acertou Em algum lugar do país tá chovendo Você que tá acompanhando o Balanço Geral Manda foto pra mim depois aí No WhatsApp da TV Leste 991 11 14 43 Mostrando se choveu aí na sua região Porque meu diretor falou que tá chovendo pra tudo que é lado Só que que não tá chovendo Vem comigo que tem informação no ar Olha só E o Balanço tá cheio, ó